Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Me leva a sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face, Deus Me leva a sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face, Deus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Me leva a sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face, Deus Me leva a sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face, Deus Me leva a sala do trono, mostra a Tua beleza, Deus Quero ver Tua face, Deus Me leva a sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face, Deus Me leva a sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face, Deus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Deus me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Deus Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Deus Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus 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 A CIDADE NO BRASIL